Olá e sejam bem-vindos à minha cozinha. A Mafalda tem a receita perfeita para uma vida mais saudável e saborosa. Maravilhosa. Devem ser refeições divertidas, completas e variadas. Junte energia, equilíbrio e vitalidade. Temper com uma pitada de atitude e boa disposição. E regue tudo com muito amor. Até podem juntar algumas ervas aromáticas. É melhor. Com todo o gosto, todas as sextas-feiras, ao meio-dia e meia, no S+.